Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre o zagueirão Ian Souto, atleta que demonstrou bastante personalidade nessas últimas partidas pelo Goiás. Tem apenas 20 anos de idade, 1,88m, e acabou sendo a opção do Jair Ventura, no duelo contra o Corinthians, praticamente o único jogador disponível no banco de reservas. Uma zaga completamente jovem, né? Ian Souto, da Silva e o próprio Juan. O Goiás acabou perdendo por 1x0 para o Corinthians e ainda com um gol roubado. Enfim, demonstrando já uma grande maturidade naquele duelo fora de casa. Muito bom nas suas interceptações, nos passes também e principalmente na bola aérea. Agora contra o Atlético-Guaniense, basicamente o mesmo cenário. Um jogador que estava no banco de reservas, o da Silva que vinha ganhando um pouquinho mais de minutos com o técnico Jair Ventura, acabou sentindo logo com 5 minutos apenas da partida e teve que ser substituído. E novamente o Ian Souto, sendo essa alternativa no banco de reservas, entrou muito bem e conseguiu ser um dos destaques da defesa do Goiás. Diria que foi o melhor defensor ali, tanto ele quanto o próprio Dieguinho, né? Sendo lateral pelo lado direito do campo para o escape das jogadas. Pois é, né? O Ian Souto realmente que muita gente já ficou com medo, né? Nossa, será que o Goiás fez alguma bobeira em relação ao seu contrato? E dá para a gente ficar bastante tranquilo. Isso porque ele veio do Floresta ainda em abril dessa temporada de 2022. Dois times que, por exemplo, está na Série C, mas no estadual, acabou sendo rebaixado no ano passado. Joga a segunda divisão do estadual, mas vai para o seu segundo ano consecutivo na Série C do Campeonato Brasileiro. O Ian Souto chegou no Goiás com um contrato em definitivo. Até dezembro de 2024, com toda certeza, será jogador do Verdão. Entretanto, o Goiás, por conta do Floresta ser um dos clubes formadores do zagueirão Ian Souto, acabou ficando com a porcentagem de uma transferência futura do atleta. Ou seja, se o Goiás acabar vendendo o atleta Ian Souto ainda, nessas próximas temporadas terá que passar uma porcentagem ao time cearense. Não consegui descobrir quanto porcento, que é essa porcentagem para o Floresta, mas acredito que seja mais ou menos entre 30% a 40%, já que, por exemplo, o Goiás não teve que pagar nada para a equipe do Floresta ceder o Ian Souto. Então, com toda certeza, deve ter negociado esses valores um pouquinho mais altos, né? A sua porcentagem futura de uma provável venda. Até aqui, sete partidas com a camisa do maior do Centro-Oeste, sendo na Série A apenas um jogo, que foi contra a equipe do Corinthians, titular, também contra o Atlético-Goianiense, atuando mais 82 minutos. Jogador também que havia recebido mais cinco oportunidades no Campeonato Goiano, até havia se saído bem, né? Estreou ainda contra a equipe do Crack, lá no dia 13 de março. Depois disso, também participou diante o Iporá duas vezes. E a equipe do Atlético-Goianiense, onde acabou ficando manchado, né? Naquela final do Goiano. Enfim, boa personalidade, 1,88m de altura. Acho que pode estar pintando em uma boa promessa das categorias de base do Verdão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o zagueirão Ian Souto. Se merece ser titular dentro desse elenco do Goiás, que infelizmente conta com diversas lesões. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje, falando também sobre o meio campista Guilherme Castilho, atleta de apenas 23 anos de idade, que está na equipe do Atlético-Mineiro, sem receber muitas oportunidades. Jogador que já estava aí na mira do Goiás desde o início do Campeonato Brasileiro. E uma atualização importante, feita aí pelo jornalista Rafael Vitor, lá no seu Instagram. Ele acabou confirmando que o Goiás já acertou, por exemplo, com o jogador. Já tem a sua base salarial. Enfim, até mesmo o projeto do time Esmeraldino para a sequência da temporada. E que, inclusive, só falta essa liberação sair do Atlético-Mineiro. Isso porque vários clubes, tanto aqui do Brasil, Goiás, Juventude, própria América Mineiro, já monitorou o jogador nesse ano de 2022, querem contar com o seu futebol. Além do Clube Bruges, equipe lá da Bélgica, que mais ou menos ali no mês de maio, no finalzinho do mês de maio, havia mandado essa proposta oficial para contar com o jogador lá na Europa. Mas o Atlético quer uma recompensação financeira. Isso é totalmente normal, já que, por exemplo, o seu jogador está valorizado. Só não entra dentro do time porque, realmente, o Atlético, nessa função de camisa 10, ou até mesmo de um segundo volante, tem excelentes jogadores para a sua posição. Acaba que o Guilherme Cachiro fica um pouco sem espaço. Com toda certeza, é um cara que, se for titular em qualquer clube da Série A do Brasileirão, pode fazer bonito, já como havia feito na temporada passada com a camisa do Juventude. Ou seja, o Goiás tem esse encaminhamento, pelo menos, com o jogador e o seu empresário. Entretanto, com o Atlético Mineiro, aí sim, quer uma recompensação financeira. Até mesmo o próprio Geliezer Paulo, jornalista que tem um canal aqui no YouTube também, ele havia comentado sobre essa situação do Guilherme Cachiro e que o Goiás estaria, sim, disposto a fazer uma oferta financeira para o Atlético Mineiro para contar com o seu empréstimo. Aí eu fico na dúvida. Se o Goiás, por exemplo, buscar o jogador agora, nessa metade do ano, não sei se seria tão lucrativo assim fazer um pagamento, vamos supor, que de um milhão de reais para contar com o jogador por apenas seis meses. Eu acho que se fosse fechar esse negócio, seria pelo menos de um ano e meio, ou seja, um contrato ainda que de empréstimo, mas o Goiás fazendo um pagamento mínimo para os padrões, por exemplo, da diretoria do Atlético Mineiro, e um empréstimo até dezembro de 2022. Na minha opinião, valeria muito a pena, até mesmo se possível, tentar essa negociação o mais rápido possível, já agora para o segundo turno do Campeonato Brasileiro, às vezes até mesmo topando, pagar 100% dos seus salários, até dezembro, acho que poderia ser um jogador para ajudar demais esse meio de campo do Goiás, que é bastante limitado. Ele pode fazer uma função tanto quanto um segundo volante, corre muito bem, marca bem também, é um cara com muita garra, enfim, é bem diferente, é realmente aqui para o futebol brasileiro, já havia demonstrado bastante qualidade no ano passado pelo Juventude. Inclusive, o Atlético Mineiro pode sim prestar até com certa tranquilidade, o Guilherme Castilho, já que o seu contrato é longo, vai até dezembro de 2025, com a equipe de Belo Horizonte, ou seja, um empréstimo, por exemplo, de um ano e meio, com o Goiás tirando a mão do bolso, fazendo, por exemplo, uma quitação de um valor, poderia ser bem interessante. Em relação à compra definitiva, aí eu já acho pouco provável, já que, por exemplo, segundo o site TransferMarket, o seu valor gira na casa de 1 milhão de euros, o que na cotação atual daria mais ou menos 6 milhões de reais, vamos supor por aí, acho um valor baixo, acho que se chegar essa proposta para o Atlético, eles nem pensam em vender nem 10, nem 30% do jogador, mesmo assim, acho que se for uma proposta para um empréstimo, valeria muito a pena. Em 2022, como eu havia comentado com vocês, atleta que não teve tantas oportunidades assim, apenas 8 jogos pelo Atlético Mineiro, sendo o último contra o Ceará, onde inclusive foi titular, atuou 85 minutos deste duelo, suas principais chances foram tanto no Campeonato Mineiro, onde fez 4 jogos, e na Copa do Brasil, nos dois jogos contra a equipe do Brasil. Sempre fica no banco de reservas, mas como eu disse, o Atlético Mineiro com várias opções, acaba não tendo tantas chances assim. Ano passado, pelo Juventude, 46 jogos, 8 gols marcados, e 6 assistências, acho um perfil muito legal para o Goiás ficar de olho nessa temporada, trazer jogadores que são jovens, mas que já demonstraram ter qualidades, e hoje, ou por exemplo, ou estão encostados em outros clubes dos ditos grandes, sem espaço no elenco, ou propriamente trazer desses outros clubes, tanto da Série B, quanto da Série C, mas que ainda são jovens, e que já tenham mostrado um bom futebol. Quero saber sua opinião aqui embaixo, nos comentários também sobre o Guilherme Castilho, se vale a pena o Goiás tirar a mão no bolso, e fazer uma proposta financeira, para contar com o futebol do jogador. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também de se inscrever em nosso canal, e ativar as notificações, confira também os nossos outros vídeos, o pós-jogo, inclusive que eu gravei ontem, vou deixar aqui na tela final, e também o nosso canal de cortes, onde a gente pega ali os melhores momentos, de cada um dos nossos vídeos, coloca lá em no máximo 4 minutos, ou está deixando o link aqui embaixo, na descrição, e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, nos caros esmeraldinos. Valeu galera! E aí E aí